E você é de qual cidade? Eu estive aí. Fiz questão de conhecer todas as 92 cidades do Rio de Janeiro. Você que é do interior tem que ser ouvido e suas necessidades atendidas. O Estado tem que ser descentralizado. Atendimento e exames de qualidade na sua cidade. Segurança integrada, educação fortalecida. Confia. Governador Paulo Ganim, 30. Vai nas minhas redes e veja detalhadamente as minhas propostas.